Música Socorrei-nos, ó Maria Noite e dia sem cessar Os doentes e os aflitos Vinde, vinde, consolar Posso olhar a nosso bem Vossos filhos protegei Ó Maria, ó Maria Vossos filhos socorrei Dá saúde ao corpo inferno Dá encoragem na aflição Sede a nossa doce estrela A brilhar na escuridão Posso olhar a nosso bem Vossos filhos protegei Ó Maria, ó Maria Vossos filhos socorrei Que tenhamos cada dia Pão e paz em nosso lar E de Deus a Santa Graça Vos pedimos neste altar Posso olhar a nosso bem Vossos filhos protegei Ó Maria, ó Maria Vossos filhos socorrei Vossos filhos Vossos filhos Vossos filhos Vossos filhos